JS Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atendi Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Pulse uma moda Que hoje vou me embriagar Ou desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Põe cachaça aqui na mesa Alô, dono do bar Pulse uma moda Que hoje vou me embriagar Ou desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Põe cachaça aqui na mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Pulse uma moda Que hoje vou me embriagar Ou desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Põe cachaça aqui na mesa Alô, dono do bar Pulse uma moda Que hoje vou me embriagar Ou desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Põe cachaça aqui na mesa E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo J.S. Mais um ântico que nunca É aqui na viola Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Me fala Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar Pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser Te amo 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 No meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz aqui, eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Não fiz aqui, eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz aqui, eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque ela sim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente Você tava arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque ela sim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era sim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era sim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era sim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E a vida não me chame de bebê E a vida não me chame de bebê E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Jura-me que ainda sou o seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfarçou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida e eu aqui largado Brigamos por bobagem E ela surtou Mas eu te perdoar se ela me jurar Calma amor Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que morre de saudade Jura-me que ainda sou o seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que morre de saudade Jura-me que ainda sou o seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Que morre de vontade de me ver Que morre de vontade de me ver Ela ligou J.S. Mais romântico que nunca J.S. Mais romântico que nunca E essa é a nossa Hoje é o dia do seu casamento O amor da minha vida se casando com um outro alguém Você brincou de amor jogando fora o meu sentimento Amor que era seu de mais ninguém Lembro você jurando que eu seria o grande amor da sua vida Promessas de amor que acreditei mas você não cumpriu Acreditei E me traiu Promessas de amor Me fez acreditar Mas gravou na aliança o nome que não era o meu Jorando o seu amor diante do altar Entregando alguém o amor que era meu Você me usou Me jogou fora E jurando que me amava, me adorava Tudo da boca pra fora O que me fez Não tem perdão Eu não nasci pra ser amante Dá o fora do meu coração Lembro você jurando que eu seria o grande amor da sua vida Promessas de amor que acreditei mas você não cumpriu Acreditei Acreditei E me traiu Promessas de amor me fez acreditar Mas gravou na aliança o nome que não era o meu Jorando o seu amor diante do altar Entregando Entregando alguém o amor que era meu Você me usou Me jogou fora E jurando que me amava, me adorava Tudo da boca pra fora O que me fez O que me fez Não tem perdão Eu não nasci pra ser amante Dá o fora do meu coração Eu não nasci pra ser amante Dá o fora do meu coração Eu não nasci pra ser amante Não tem perdão Eu não nasci pra ser amante Não tem perdão Camisa larga de boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fotos Sucesso Danilo Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga de boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E Deus pintou e jogou fora o pincel Ela se produz inteira Ela se produz inteira, gastou toda a maquiagem O seu vice de um curto, ela tá de sacanagem Bem na porta da boate, ela encontrou seu ex Foi aí que percebeu a becera que ele fez Olha dançando como ela rebola Colocou silicone e agora cê chora Linda solteira, tá maravilhosa Agora ela vive do jeito que gosta Danilo Produções Ela se produz inteira, gastou toda a maquiagem O seu vice de um curto, ela tá de sacanagem Bem na porta da boate, ela encontrou seu ex Foi aí que percebeu a besteira que ele fez Viz a putz nossa Viz a putz nossa Viz a putz nossa Viz a putz nossa Olha dançando como ela rebola Colocou silicone e agora cê chora Linda solteira, tá maravilhosa Agora ela vive do jeito que gosta Viz a putz nossa 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 Portal do arrocha Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com o outro de mãozadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo De uísque Congele o amor Dela de volta Saber que ele está com o outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim um copo De uísque Congele o amor Dela de volta Saber que ele está com o outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Um amigo me falou Que viu ela passar Com o outro de mãozadas Com o outro de mãozadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo De uísque Congele o amor Dela de volta Saber que ele está com o outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim um copo De uísque Congele o amor Dela de volta Saber que ele está com o outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim um copo De uísque Congele o amor Dela de volta Saber que ele está com o outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora J.S. J.S. Meu amor É tão ruim fechar os olhos E saber Que quando eles se abrirem Não vão ver você Que me deixou De um jeito sem nem mais Querer falar de amor Fui além De todos os limites Por essa paixão E ainda assim Ressou pra minha solidão Não faz assim Parece até que já não pensa mais em mim Mas não vou Permitir que você venha me dizer Que acabou Que o nosso caso foi jogado A tua casa e que não era amor Não dá pra entender Me diz então Porque eu rodei o mundo Fui parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Não nos cabe essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você Nasceu Pra mim Meu amor É tão ruim fechar os olhos E saber Que quando eles se abrirem Não vão ver você Que me deixou De um jeito sem nem mais Querer falar de amor Fui além De todos os limites Por essa paixão E ainda assim Resopra a minha solidão Não faz assim Parece até que já Não pensa mais em mim Mas não vou Permitir que você Venha me dizer Que acabou Que o nosso caso Foi jogado a tua casa E que não era amor Não dá pra entender Me diz então Porque eu rodei o mundo Fui parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Não nos cabe essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você Nasceu pra mim É tão ruim É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim, me trouxe pra você e disse que você nasceu pra mim Pra mim JS Sucesso Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou vou te mostrar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu Mas pra te explicar a distância do quase, é tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu Mas pra te explicar a distância do quase, é tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Só tá é assim É isso, um antigo que não tá Bem debaixo aí do seu nariz Tinha um ser infiel Você deu casamento, amor, lua de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existem traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição E essa traição só chega pra nos maçucar E quem já foi traído Togue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber no vaso da esquina Um dia você vai encontrar E quem já foi traído E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber no vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como um dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como um dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existem traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber no vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber no vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como um dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como um dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens que eu mandava Pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minhas roupas E teve tempo de pegar O sofrimento cai no seu argumento Desfaçado de fazer a ligação Naquele momento Não vi maldade Eu não tinha percebido Qual a sua intenção Mas eu posso explicar pra você Eu te juro que não vou te trair de novo Tava em casa Ela apareceu aqui Se arrependimento matasse Eu tava morto Hoje estou em um sufoco Foi ela que procurou Me implorando pra daí Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens Que eu mandava pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minhas roupas E teve tempo de pegar Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens Que eu mandava pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minhas roupas E teve tempo de pegar O sofrimento cai no seu argumento Desfaçado de fazer a ligação Naquele momento Não vi maldade Eu não tinha percebido Qual a sua intenção Mas eu posso explicar pra você Eu te juro que não vou te trair de novo Tava em casa Ela apareceu aqui Se arrependimento matasse Eu tava morto Hoje estou em um sufoco Foi ela que procurou Me implorando pra daí Estou indo embora Minha mulher Minha mulher viu as mensagens Que eu mandava pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minhas roupas E teve tempo de pegar Estou indo embora Minha mulher Viu as mensagens Que eu mandava pra você No celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro Nem minhas roupas E teve tempo de pegar Iê, iê, a gente Iê, 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 a gente Sabe aquela casa branca No final da rua Se você quiser Ela pode ser só minha e sua Se nem tudo for perfeito Quando morarmos juntos A gente se beija no meio da briga E no final a gente ri de tudo É só olhar pra mim E me dizer sim Sim, sim Vem me encontrar Pra gente prometer amor Espera em cima do altar Na frente de quem duvidou Da gente eu vou te amar Na alegria e na tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai se separar Vem me encontrar Iê, 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 i E quando encontro perco as palavras A boca cala e o coração quem fala Conzela o tempo Nesse momento o mundo para Eu que nem ligava pra flores Todo dia compro uma no farol Agora vivo falando de amores Fazendo planos pra daqui um ano Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela Vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela Vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela 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 J.S. E quando encontro perco as palavras A boca cala e o coração quem fala Conzela o tempo Nesse momento o mundo para Eu que nem ligava pra flores Todo dia compro uma no farol Agora vivo falando de amores Fazendo planos pra daqui um ano Mãe eu tô gostando dela Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela Vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela Vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela 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 Mãe eu tô gostando dela